Superior Tribunal de Justiça autoriza a criança a alterar o registro civil. Ela nasceu antes do casamento dos pais e como a mãe mudou o sobrenome, o filho também tem esse direito. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. Boa noite pra você, Rafael. Muito boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Olha, o entendimento foi firmado com base em uma ação que pedia a retificação de registro de menor, nascida em 2003 e que os pais só se casaram em 2010. Com o casamento, a mãe adotou o sobrenome do marido. Assim, os registros da criança passaram a não retratar a nova realidade da família, porque nos documentos da menor não constava o sobrenome do pai. Segundo o ministro Vilas Boscoeva, relator do caso no STJ, o ordenamento jurídico brasileiro permite a alteração dos registros civis em casos excepcionais, desde que as mudanças sejam devidamente justificadas e não prejudiquem terceiros. No caso analisado, o ministro entendeu que o pedido de mudança do nome se baseia no princípio constitucional da dignidade humana.